Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje tem amigo oculto por aqui. Eu e as minhas amigas do Reciclarte preparamos esta edição especial. E quem me tirou foi a Maria Figueiredo, que preparou um presente lindo. Então, depois de assistir o que eu preparei aqui no canal, passa lá no canal da Maria para conferir como ela fez esse presente e também de toda a turma. Olha só que lindo que a Maria me enviou. É uma caixinha feita com EVA. Eu vou deixar o card de todas aqui embaixo para vocês. O da Maria vai ser o primeiro para quem quiser já depois passar lá e conferir como ela fez esse trabalho lindo. Olha só que linda essa caixinha. Eu vou decorar o meu estúdio aqui. E ela mandou também um chaveirinho de unicórnio. Ela sabe que eu adoro unicórnios. Então, olha só que lindo. Vai ser para decorar o meu estúdio novo. Eu estou com um ateliê novo. Em outro vídeo eu explico direitinho para vocês, para a gente não se prolongar muito. Bora assistir o que eu criei. Eu criei uma ideia bem legal para a minha amiga oculta. No final desse vídeo eu vou contar quem é. Eu mostro como eu embalei. Algumas dicas bem legais. Então, assiste até o final. Vamos lá? Para a criação do presente da minha amiga oculta eu vou usar esse tecido aí, que é uma lã de ovelha sintética, também conhecida como carapinha. Era um casaco das crianças que não servia mais e eu vou reutilizar. Vou passar o molde duas vezes. Vou disponibilizar para vocês aqui embaixo. Vai estar lá na minha fanpage. E também vou cortar mais uma vez, duplo, essa parte de baixo do próprio molde, como eu mostro aí no vídeo. Risco ele e corto. Agora, a gente vai iniciar a montagem pelo lado avesso. É importante prestar atenção nesse passo a passo. Uno as três partes e inicio a costura. Eu vou costurar com uma agulha. Quem tiver máquina de costura pode passar a máquina também. Vou fazer todo o contorno da minha lhama. A lhama está super em alta, tanto para decoração de casa, como de festa. Eu espero que a minha amiga oculta curta esse presente. Escreve aqui embaixo nos comentários qual foi o presente que você já ganhou mais bacana. Eu vou adorar ler e responder vocês. Depois de costurar toda a lhama, Eu vou abrir essa partezinha do miolo aí embaixo com a tesoura. Eu achei melhor fazer assim do que deixar uma partezinha aberta por cima. Se você preferir, pode ser também. Agora é só desvirar ela e preencher. Eu vou preencher com aquela lã sintética. Você pode utilizar também um travesseiro velho. É a sua primeira vez aqui no canal e ainda não é inscrito. Te inscreve. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para quem ainda não conhece o meu canal. Para me seguir também e fazer parte dessa família. Depois de preencher ela bem, Eu vou fechar essa parte de baixo usando cola quente. Mas poderia fechar usando a mesma linha que eu alinhavei no início. Agora eu vou passar um pouquinho de cola quente para unir um pouco as perninhas. Isso vai possibilitar que ela fique em pé. Agora para as orelhinhas, eu cortei dois triângulos. Deste mesmo tecido. E vou colar uma de cada lado. Olha só, já está ficando bem fofinha. A lhama tem um significado especial de prosperidade. Então eu acho que é um presente bem bonito. Agora com um pequeno retalho compridinho, eu fiz um rolinho. Fechei com cola quente e vai ser o rabinho dela. Para o enfeite, elas são muito bonitas porque elas são super enfeitadas. Eu cortei um pequeno tecidinho, como eu mostro aí no vídeo. E vou contornar ele usando aquela fita grilô, que é aquela fita com pomponzinhos. Eu colei primeiro um azul escuro e depois um verde neon. Parece um amarelo, mas é um verde. Pode dar alguns pontinhos ou colar. No pescoço, eu também vou colar essas fitinhas com pomponzinhos. Vou fazer mais um detalhe na cabeça usando um cordão dourado. Faço primeiro na parte do focinho e depois finalizo prendendo no pescoço. Para os olhinhos, eu usei duas miçangas bem grandes, mas você pode usar botões também. Olha só que linda que ficou. E eu ainda vou enviar esse presente aí, que são cactos, que eu acho que super combinam com as lhamas. Que eu vou ensinar na próxima aula. Se já tiver pronto, o link já vai estar aqui em cima. Se não, aguarda para ver esse vídeo em que eu vou ensinar esse passo a passo, reutilizando materiais. E aí, curtiu essa nossa lhama? Ficou bem fofinha, né? Eu já fiz ela há algumas semanas, mas eu só podia mostrar para vocês hoje, porque é o dia da nossa revelação do nosso amigo oculto. Olha só que lindo ela para decorar. E eu preparei um pacote bem especial, porque eu sou apaixonada por pacotes. Eu usei um filó roxo e um laço bem bonito. Preparei uma caixa com papel de seda. Coloquei a lhama. Coloquei também o nosso cactos, que eu vou ensinar na próxima aula. Também embaladinho. E algumas golozeimas, porque eu sei que na casa da minha amiga secreta tem crianças. E crianças adoram uma doçura, não é mesmo? E mandei também uma cartinha contando um pouco sobre o significado das lhamas. Essa lhama eu já fiz há umas 4 semanas atrás. E eu já enviei para a minha amiga oculta. E a minha amiga oculta é minha querida amiga Ana Rogéria. Eu espero que a Ana Rogéria tenha gostado. Eu coloquei algumas coisinhas a mais. Eu sei que a Ana Rogéria é dentista, então não sei se ela gostou dessas golozeimas. Depois passa lá para ver como foi, se ela abriu o presente, o que ela criou também para a amiga dela. Um grande beijo para vocês, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!